Golden, yeah we're golden, baby we're golden We're about to see it shine, we're golden They can never break this down Link na camisa e tem whisky na tasa, yeah Olha essa vista na vista dos paisa, yeah Charuto de planta, só vendo essa gata jogar Uh, aqui hoje eu tô de chefe, cheia de racha, bota a faixa, yeah Link na camisa e tem whisky na tasa, yeah Olha essa vista na vista dos paisa, yeah Charuto de planta, só vendo essa gata jogar Aqui hoje eu tô de chefe, cheia de nota pra gostar E eles me falavam que nada daria certo Eu acho que esses mano nunca tava certo Só mantido o que eu dizia pra mim é minha pedra E ela quer viver comigo com o perigo, pé Eu sou Mike, isso daqui, um brinde pra quem falou Tipo Gucci, Louis V, tô de corpo, mente low Mano, pique bem de vida, me watch, wanna be Tell me where, wanna go, tô kit 3-0-0 Tô de nave estacionada, tô comprando o que eu quiser Segura-se ao lado do shopping, de lado comendo a zenta Multicast, pés de boy, muito flow, pés de boy Desabuso lá pro norte, vou buscando sapatinha Não ligo, não ligo mais pra nada que cê fala Tô recebendo texto de umas mina da idade Cê pergunta de mim, fala que eu tô chegando tarde Que os picos fica ruim se viu ela do meu lado Lindo na camisa e tem whisky na taça Olha essa vista na vista dos pais O jaroto de planta, só vendo essa gata jogar Uh, é que o doutor de chef, cheia de racha pra topar Uh, linda camisa e tem whisky na taça Ah, olha essa vista na vista dos pais Ah, o jaroto de planta, só vendo essa gata jogar Uh, é que o doutor de chef, cheia de novo, vou gastar Deixa registrado que eu sou daqueles que não desiste mesmo Tá querendo muito estágio com os moleque, eu tô te vendo Se não vai fortalecer que eu vou deixar você dizendo Vou deixar eles agachando que eu nunca tô percebendo Ela tocou logo bala, mas não era a esquiza Que eu tô comprando o ar, só gastando como eu quis Ficha desse prédio, ficha desse prédio Comprei pintar do bairro, pei pintar do milho É que eu vou jogar no bairro Fumando carvambila, tô de chefe só no gopro Que eu chefe ou com gopro, eles olham e falam, oh, que meus mona estão do ovo Lindo é camisa e tem whisky na taça, yeah Olha essa vista na vista dos pais, oh, o garoto de planta, sabendo essa gata jogar É que eu tô de chefe, cheia de racha pra copar Lindo é camisa e tem whisky na taça, yeah Olha essa vista na vista dos pais, oh, o garoto de planta, sabendo essa gata jogar É que eu tô de chefe, cheia de nota pra gostar Woo!